Olá, você vive grande parte do mês no vermelho? Seu endividamento está lhe distanciando de seus objetivos pessoais? Você deseja modificar esta realidade financeira? Este e outros temas serão tratados no curso Inteligência Financeira Pro-Exogênica, um curso que será ministrado na modalidade EAD, à distância, e acontecerá no próximo sábado. Mais informações basta acessar o site da Apex.